A Comissão Especial de Inquérito foi designada na última segunda-feira pelo Presidente do Legislativo, Claudemir Zanco, e assinada por todos os vereadores. O objetivo da Comissão é específico e vai apurar supostas irregularidades de caráter administrativo e financeiro no Departamento Municipal de Trânsito. Um encontro no plenário da Casa, entre os líderes de partidos, definiu os nomes dos integrantes da Comissão. Presidirá os trabalhos da CI o vereador Osmar Braussobrinho, tendo como relator o vereador William Machado. O líder do PDT, vereador Nelson Bertani, participa como membro. O relator William Machado antecipou que já tem a lista contendo os nomes das pessoas que deverão ser ouvidas na CI. A lista, ressaltou o relator, vai ser submetida aos demais membros da Comissão para ser analisada, para em seguida iniciar o processo de oitiva de testemunhas, ou seja, de acusação e defesa. As denúncias feitas pela imprensa e ainda documentos que estão em seu poder vão dar velocidade à conclusão do relatório, conforme o William, prevendo que o trabalho deverá estar concluído na primeira quinzena de dezembro. Para fazermos a oitiva num prazo mais rápido possível e fazer o fechamento do relatório, tendo em vista que já existem documentos em mão e também de divulgações, o que pode favorecer a velocidade do relatório final. É específica? Ela é específica, ela vai trabalhar na parte de organização contábil orçamentária. Então, com isso, ela prevê um leque um pouco maior de avaliações sobre o que saiu na imprensa. Em função disso, fazer com que uma parte das dúvidas que tenham sido discutidas, talvez sejam sanadas relativa a essa questão. e aí encaminhar, então, a quem é de direito para fazer sua análise sobre o mérito da inconformidade ou não sobre o ponto de vista da legislação.